Meus amigos, segunda-feira intensa no Oriente Médio. As relações entre a Rússia e a Turquia estão abaladas desde o começo do dia. Acontece que a Turquia tem um acordo firmado com a Rússia desde 2018 para não ser incomodada na região de Idlib, na Síria, onde a Turquia se encontra. Aliás, aquela região já está virando turca. As escolas que ainda funcionam ensinam a cultura turca para as crianças. É uma ocupação, sim, de território. Mas a Turquia, lá dentro da Síria, com o propósito de também combater o Estado Islâmico, foi se assentando, foi ficando na região, tomando-a para si. Sob o olhar complacente da Rússia, que dá apoio a Bashar al-Assad. O acordo era exatamente esse. A Rússia não interfere aqui no assentamento turco dentro da Síria. Bem, o acordo ia muito, andava bem. Inclusive, a Turquia, contrariando ordens da OTAN, ou direcionamento da OTAN, comprou o sistema de defesa russo S-400, que, aliás, já está em solo turco. Pois é, para isso, a Turquia de Erdogan foi contra os interesses da OTAN, especialmente de Donald Trump. Bem, isso é o que apareceu, apareceu para nós outros. Por trás dos bastidores, começou a se dizer, lá na Rússia, eu trouxe, eu fiz um vídeo falando sobre isso, especialistas russos começaram a ficar com a pulga atrás da orelha, especialistas russos em ação militar, na área militar. Eles começaram a desconfiar da insistência da Turquia em comprar os S-400, ainda que estivesse comprando briga com a OTAN, mas especialmente com os americanos. Começou a passar na cabeça dos russos o seguinte, hum, aí tem coisa, a Turquia, que tem boas relações com os Estados Unidos há muito tempo, pode estar aprontando uma para Vladimir Putin. Compraram o sistema S-400 para compreender a tecnologia russa e ganhar terreno nesta área, ou seja, ter um conhecimento maior de como, numa eventual guerra, abater os aviões, os caças, os modernos caças russos. Isso, quem disse, não foi um Zé Mané como eu, mas especialistas russos. Está aqui o vídeo, só não lembro quando foi publicado, foi publicado alguns dias atrás, coisa de um mês, dizendo exatamente isso. Especialistas russos começaram a ficar bastante intrigados com a compra da Turquia dos S-400. Mas, enfim, isso é conversa de bastidores. O que importava mesmo era a aparente boa relação de Erdogan com Vladimir Putin. Essa relação mostrou-se hoje que nunca foi nem tão grande nem tão forte assim. Um comboio turco, hoje de manhã, indo da Turquia para a região de Idlib, na Síria, foi atacado por quem? Pela força de Bashar al-Assad e por aviões russos. Essa matéria acabou de sair, vou mostrar para vocês. Está aqui no Infobai, diz. A Turquia acusa a Rússia pelo bombardeio do regime sírio a um comboio de veículos blindados que deixou três civis mortos. O comboio turco, esse que vocês estão vendo, parte dele, bastante pesado, sofreu na mesma proporção um ataque, ou seja, um ataque bastante pesado. Essa imagem que vocês estão vendo, é uma coluna de fumaça, se levanta no lugar onde o comboio foi atacado nos arredores de Kan Sheytum, próximo à região de Idlib. Ou seja, a imagem aqui mostra que foi sim um ataque pesado. A Turquia não confirmou morte de militares, apenas de civis. Bem, as relações estão estremecidas porque embaixadas de lado a lado estão se atacando. A Turquia está acusando a Rússia baseada num relato da própria Síria, ou melhor, num relato do Centro de Direitos Humanos, do Observatório Sírio de Direitos Humanos, que reportou que os bombardeios frearam, pararam o comboio pouco depois que esse ingressou na Síria. E também indicaram que aeronaves sírias e russas participaram do ataque. Pois é, aí está. Essa matéria nos faz pensar que, de fato, a Rússia está, sim, muito preocupada com a Turquia. E não é de hoje. E isso pode complicar bastante a temperatura lá no Oriente Médio. Bem, a outra notícia interessantíssima, que também saiu no Infobye agora há pouco, diz que o dólar subiu, deu um salto para 101%, saltou 101% nas últimas quatro semanas na Venezuela. Essa notícia é importante pelo seguinte, porque eu trouxe de manhã a matéria dizendo que Maduro balança, sim. Maduro não caiu, mas está por um fio. E os comunistas brasileiros, que por esse canal circulam de quando em quando, ficam revoltadíssimos com esse tipo de notícia. Eles querem, desesperadamente, manter ainda um certo poder na América do Sul, para, quem sabe, lá na frente retomar o projeto da pátria grande. Estão eufóricos com a possível volta dos Kirchner ao poder, de Cristina Kirchner, dos comunistas argentinos ao poder, mas estão preocupados, sim, com a Venezuela. A Venezuela não pode cair, não passarão, não passarão. E ficam desesperados quando esse canal diz que Maduro está por um fio. Acontece que isso não é fake news. Eu aqui não faço fake news. Eu mato a cobra e mostro a cobra. A matéria sempre fica, normalmente, aqui na fonte, na descrição. Pois bem, essa matéria confirma, mais uma vez, que o fim de Maduro está próximo. Diz que a Venezuela teve um aumento, um salto no dólar de 101%, que começou a influenciar no preço de uma ampla gama de produtos e serviços, como alimentos, alimentos básicos, eletrodomésticos, e o custo da medicina privada, a assistência médica privada. A economia venezuelana é altamente dependente das importações e o dólar tem se convertido na referência para estabelecer tarifas, custos e margens de lucro. Bem, o que acontece na Venezuela é o seguinte, é até muito simples. O dinheiro venezuelano, Bolívar, não vale mais nada. É preciso um carrinho de mão cheio de Bolívar para comprar um tomate. Por que chegou nesse ponto? Bem, precisamos voltar um pouco no tempo. Quando Hugo Chávez reinava em Pávio do Colosso, o dólar entrava aos borbotões na Venezuela, porque o petróleo tinha um bom preço. O que fez Hugo Chávez? Ao invés de fazer uma reserva, saiu gastando dinheiro por aí como se não houvesse amanhã. Comprou armamento russo, comprou tecnologia russa, importou cientistas russos para ensinar os venezuelanos a operarem aviões, caças caríssimos, comprou mísseis, enfim, saiu gastando pesado. Comprou também tecnologia chinesa, incentivou, molhou a mão de políticos argentinos para fortalecer o governo dos Kirchner na Argentina, como o Lula aqui, deu muito dinheiro para Cuba e assim por diante. Deu dinheiro para a Turquia, vejam vocês, emprestou dinheiro para a Turquia, financiou negócios turcos. Gastou e o dinheiro não foi guardado, não houve uma grande reserva. E isso está sendo sentido agora. Por quê? Porque agora que os negócios venezuelanos estão congelados, a Venezuela não consegue colocar a mão nos seus ativos americanos, que é de onde normalmente vem o dinheiro, essa reserva que não existe está fazendo falta. Então o que faz o governo Maduro para se sustentar? Emite dinheiro, faz dinheiro, fabrica dinheiro. Só que esse dinheiro, ele é usado para comprar o dinheiro de verdade. É um dinheiro falso, usado para comprar um dinheiro verdadeiro, ou seja, o dólar. Então nesse caso o dólar fica sempre mais forte, e esse falso dinheiro cada vez mais fraco. Então há muita abundância de dinheiro, mas pouco valor. Por isso hoje é preciso um carrinho de mão do dinheiro venezuelano para comprar um tomate. Enquanto isso, aqueles que ganham bem estão comprando o dólar. Isso evidentemente está destruindo a economia venezuelana, que já não andava bem das pernas. O salto de 101% nas últimas quatro semanas é mais um prenúncio de que Maduro não se sustentará por muito tempo. Bem, a matéria também é longa, vou deixar aqui na descrição. Mas diz o seguinte, o analista Asdruba Oliveira, o diretor da Ecoanalista, considera que a subida do dólar não é um grande mistério, ele diz. Num país com hiperinflação, com a principal indústria exportadora quebrada, com um governo irresponsável no manejo das finanças públicas, que destruiu a confiança na moeda, e com um gravíssimo problema político, não se pode pretender que o tipo de câmbio não reflete semelhante em torno. Afim de diminuir os préstimos para a compra de divisas e tratar de conter a subida do dólar por esta via, as autoridades estão estrangulando o crédito e obrigando os bancos a congelar a maneira de reserva 57% de todo o dinheiro que fabricam e a totalidade das novas capacitações, porém o resultado é uma ainda maior recessão na economia que não cresce desde 2013, ou seja, maior pobreza. E isso afeta os ricos lá também, ou seja, a casta militar, a casta dos altos funcionários públicos. São as maravilhas, as delícias do comunismo. E aí o pessoal diz que quando a gente anuncia a possível queda de Maduro, não, isso é fake news. É, pois é, fake news. Quem viver, verá. Outro detalhe, por que Rússia e China não estão mais nem aí para Maduro? Pelo seguinte, o encontro agora está um pouco melhor explicado o que está acontecendo nesses encontros entre o representante do governo americano e Diosdado Cabello. Primeiro lugar, porque Diosdado Cabello é sim o homem forte da Venezuela. Ele, para fora, parece ser o segundo, mas nas tratativas é o que está realmente por trás de Maduro. O que está se discutindo? O que os Estados Unidos estão conversando com Diosdado Cabello? estão conversando o seguinte. Olha, se vocês permitirem a ascensão de Guaidó ao poder sem resistência, podem ter certeza de que Rússia e China terão aí uma possibilidade futura de receber o que investiram. Isso quer dizer também o seguinte. Negocie você aí, Cabello, o seu exílio na Rússia e na China. Os Estados Unidos estão dando uma espécie de possibilidade ainda para essa alta casta militar se refugiar na Rússia e na China desde que a Rússia e a China tenham a perspectiva ali, mais adiante, no tempo, no futuro, de receber o que investiram. É um pouco complicado. Vou tentar explicar de um modo bem simples. A Rússia e a China investiram muito na Venezuela e não têm mais recebido. A Rússia modernizou a PDVSA americana, a chamada Citgo. Estava caindo pelas tabelas e a Rússia foi lá e remodelou toda a estrutura física da Citgo. Não custou pouco, só que não tem recebido. O ouro que Maduro tem mandado para a Venezuela não está cobrindo toda a dívida. E a China também. A China também investiu dinheiro na manutenção desse regime e não recebe. E tanto China quanto Rússia hoje não tem mais dinheiro para gastar com brincadeiras ideológicas no outro lado do mundo. Por quê? Porque Rússia está numa guerra comercial e... Perdão, a China está numa guerra comercial com os Estados Unidos e a Rússia sofre embargos econômicos também e tem lá as suas gigantescas despesas. Querem receber de Maduro. Para receber de Maduro precisam de uma garantia. Quem está dando a garantia? Os Estados Unidos. É. Se Guaidó não tiver resistência militar para assumir o poder, se a coisa for mais ou menos pacífica, vocês receberão. Caso contrário, esqueçam o que investiram na Venezuela. Jamais será pago. É mais ou menos isso. E o interlocutor disso tudo, dessa negociação, será o Diosdado Cabelho. O, como dizem, maior traficante de drogas do mundo. Esse é o cenário pelo momento. Vamos aguardar. Duas pontas bastante tensas. Venezuela, Síria, para variar. Até depois, amigos.